Você mudou Liberdade ao povo do pelô Mãe que é mãe no parto sente dor E lá vou eu Força e pudor Liberdade ao povo do pelô Mãe que é mãe no parto sente dor E lá vou eu Declaro a nação Pelorio contra a prostituição Faz protesto, manifestação E lá vou eu Haiti se expandiu E o terror já domina o Brasil Faz denúncia ou louco, um pelorio E lá vou eu Brasil, liderança Você elite na poluição Em destaque o terror com o batão E lá vou eu É com vocês agora, vambora! Vambora! Yo, 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 yo Lá, 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 lá Yo, 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 yo Io, yo, io Lá, 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 lá Yo, 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 yo E lá vou eu! Na Bahia existe a Etiópia Pra o Nordeste o país vira as costas Que lá morreu Boa Sambique Por minuto o homem vai morrer Sem ter pão nem água pra beber Que lá morreu Nós somos capazes O nosso Deus A verdade nos traz Mó no medo da força e da paz E lá vou eu Vamos embora, galera! E lá vou eu Atenção, Manamel! Vamos saudar o nosso Nelson Mandela e conservar o Pelourinho! Vamos deixar! É muito duro contra apartas na África do Sul Vem saudando o nosso Nelson Mandela, o louco A paz e lá vou eu E lá vou eu E lá vou eu E lá vou eu E aí E aí